Eu gostaria simplesmente de agradecer a Assembleia por a qualidade dos debates que começam a chegar sobre esses sujeitos que são muito importantes. Ele agradece simplesmente a Assembleia e a qualidade do debate sobre essa temática de bioplásticos. Nós trabalhamos durante 15 anos para desenvolver essa tecnologia. Nós somos muito confiados já no nível tecnológico que nós temos obtenido e nós vamos continuar a progressar. Nós estamos muito orgulhosos com o nível da tecnologia que a gente alcançou nesses 15 anos e esse trabalho vai continuar. L'importância é avançar em um carácter educativo. É importante também avançar sobre o carácter educativo das pessoas. E o que nos motiva de tanto mais é que nós vemos grandes países ou grandes populações como a China, a Índia, então grandes países que não têm necessariamente de revenus por habitantes elevados. E o que nos motiva nessa temática é ver que tem países grandes com uma população imensa que não tem ainda essa educação desenvolvida, esse carácter desenvolvido que nem na Europa. E que esses países começaram a tomar consideração sobre essa tecnologia e sobre a preocupação ambiental que tem que avançar neste ponto. É nesse espírito que a empresa vai continuar a trabalhar sobre essa tecnologia para cada vez mais rápido conseguir se torná-la num preço muito mais acessível e muito mais importante para o meio ambiente. Nosso objetivo é agregar valor em toda a cadeia do cereal, mas levando em consideração também toda a capacidade de alimentação do país sem esquecer essas temáticas que nem todo mundo perguntou em relação aos alimentos, a quantidade suficiente para produzir esses produtos. Ele diz que é só agregando valor na cadeia que a gente vai conseguir desenvolver melhor agronegócio brasileiro e ele está totalmente aberto para trabalhar junto com o Brasil nesta temática. Ele agradece mais uma vez todos os presentes aqui pela atenção concedida à apresentação do David Persson e também pela organização desse debate pela comissão.